Talvez você não soubesse antes o que era um respirador ou ventilador pulmonar, mas na luta contra o coronavírus esse equipamento tem sido protagonista. Ele mantém artificialmente o movimento respiratório em pacientes com o sistema pulmonar comprometido e é decisivo para salvar vidas. Na corrida para que o aparelho não falte para quem precisa, a Secretaria de Governança e Gestão ao lado de parceiros está coordenando uma operação para mapear respiradores estragados, consertar e devolver para os hospitais de origem. Nós identificamos todos os hospitais, passamos essa lista para os parceiros da Capacitar, para os parceiros do Instituto Floresta também, e cada um faz a sua procura em hospitais ligando e nós condensamos essa informação aqui de várias fontes e de outros que surgem de maneira aleatória. Se uma pessoa que viu na mídia dessa iniciativa fala, liga e coloca, diz que naquele hospital tem um determinado equipamento possível de ser consertado, nós consolidamos isso. A partir disso você tem dois processos. Este processo que o Senai vai e busca, leva até a base da GM, a GM faz o conserto, e temos também o processo do Instituto Floresta, que também busca a logística e tem uma equipe de conserto dele. Toda essa força-tarefa de manutenção dos respiradores pulmonares, em parceria com o Senai e com o governo, aqui no Estado nós temos tido um apoio muito grande da Secretaria de Governança, especialmente com a divulgação e captação de equipamentos. Após a higienização, o respirador passa por uma quarentena de 24 horas. Depois, já no laboratório, vem o diagnóstico para identificar o problema e encaminhar para manutenção mecânica ou eletrônica, e se preciso, receber até novas peças. O processo termina com a calibração e a certificação de que o aparelho está pronto para ser devolvido funcionando. O que nós temos dito é que nós deixamos de assistir ao caos e passamos a trabalhar para ser parte da solução do problema. E para cada equipamento consertado e devolvido aos hospitais, se estimam que são 10 vidas salvas. Então, dessa maneira, a gente vibra com cada vida que nós sabemos que podemos estar ajudando. Esse processo tem sido muito rico no sentido de motivação para a equipe, de mobilização e de fazer a diferença, mas também tem sido de um compromisso nosso, porque a gente sabe que atrás de cada respirador, atrás de cada solução dessas, a gente vai ter com certeza vidas sendo salvas e superando esse grande desafio dessa pandemia. Legenda Adriana Zanotto